Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou o Walter Coelho aqui na área. Nesse vídeo, vou mostrar para você como fazer mudança de base nos sistemas de numeração. Vou mostrar aqui três casos. Vamos ao primeiro caso. O primeiro caso é quando temos que fazer a mudança de base 10 para uma base qualquer. Está ok? Trouxe aqui dois exemplos. Nesse primeiro exemplo, temos que pegar o número 23 que está na base 10 e mudar para a base 2. Como é que se faz isso? Basta realizar divisões sucessivas pela base que eu quero mudar. No caso aqui, vou pegar o 23 que é o número que está na base 10 e realizar divisões sucessivas por 2, que é a base que eu quero mudar. Está ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. 23 por 2. Vamos começar aqui. 2 por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 dá 2. 2 para 2 dá 0. Baixe o próximo algarismo. O 3. Ficando 3 dividido por 2 dá 1. Já que 1 vezes 2 dá 2. 2 dá 2 para 3 dá 1. Então, 23 dividido por 2 é igual a 11 e resta 1. Então, agora, vamos observar aqui o quociente. Perceba que o quociente ainda está um valor maior do que a base que eu quero mudar. Nesse caso aqui, continuou essa divisão do quociente agora pela base. Está ok? Aqui, 11 divididos por 2. 11 por 2 só pode dar 5. Já que 5 vezes 2 dá 10. 10 para 11 resta 1. Está ok? E agora, o quociente que deu aqui deu um número maior do que a base que queremos mudar. Nesse caso, vamos continuar a divisão. Por 2. 5 por 2 só pode dar 2. Já que 2 vezes 2 dá 4. 4 para 5 dá 1. Resta 1 aqui. 5 dividido por 2 dá 2 e resta 1. Perceba que ainda podemos realizar divisão, já que o quociente aqui é um valor igual à base. Então, vamos lá. Aqui por 2. Vamos lá. 2 por 2 só pode ser 1. 1 vezes 2, 2. 2 para 2, 0. Beleza. Observe aqui o quociente. O quociente é um valor menor do que a base que queremos mudar. Nesse caso aqui, acabamos essas divisões sucessivas. Com isso, o que vamos fazer? Vamos pegar o último quociente com os restos das divisões de baixo para cima. Está ok? Ficando aqui. 1, 0, 1, 1 e 1. Beleza. Então, esse número aqui é o 23 na base 2. Temos aqui esse número 23 na base 10, que ficou 1, 0, 1, 1, 1 na base 2. Agora, vamos pegar o 83 para a base 8. Bom, vamos pegar aqui o 83 e realizar essas divisões sucessivas por 8. Vamos lá. Bom, 8 dividido por 8 fica 1. 1 vezes 8, 8. 8 para 8, 0. Baixo 3. Ficando 3 dividido por 8. Temos que realizar a divisão, né? 3 dividido por 8 é igual a 0. Já que 0 vezes 8 é 0, 0 para 3. Agora sim, 83 dividido por 8 é igual a 10 e resta 3. Tranquilo? Agora, o quociente é maior do que a base? Maior ou igual? Isso. Então, temos que chegar em um quociente que seja menor do que a base. Então, vamos continuar a divisão. Por 8. 10 dividido por 8. Aqui só pode ser 1, né? Já que 1 vezes 8, 8. 8 para 10, 2. Tranquilo? Então, temos que 10 dividido por 8, 1. E resto, 2. Tá ok? Agora sim, temos que o quociente, esse quociente é menor do que a base. Então, podemos acabar com essas divisões sucessivas. Nesse caso aqui, vamos pegar o último quociente, que é esse daqui, 1, junto com os restos, de baixo para cima. formando aqui. Temos 1, 2, 3. Então, temos aqui o número 83 na base 8, fica 123. 123, esse número na base 8. Compreendeu aí? Então, para você pegar e realizar uma mudança de um número na base 10 para uma base qualquer, basta pegar esse número que você quer mudar e realizar divisões sucessivas, até que o quociente fique menor do que a base que você quer mudar. Quando o quociente fica menor do que a base, basta pegar esse último quociente junto com os restos, de baixo para cima. Tá ok? Beleza. Então, esse foi o primeiro caso. O primeiro caso, onde temos que mudar o número de base 10 para um número de base qualquer. Agora, vamos ao segundo caso. Segundo caso, temos um número de uma base qualquer para um número de base 10. Vamos lá. Temos esse número aqui. Temos o número 10.111 na base 2. Bom, aqui o famoso número binário. Vamos lá mudar para um número de base 10. Como é que você vai fazer isso? Muito fácil, muito simples. Você vai fazer o seguinte. Vai enumerar esses algarismos aqui, da direita para a esquerda, começando do zero. zero, um, dois, três, quatro. Certo? E você vai fazer o seguinte. Você vai pegar cada algarismo desse. Nesse caso, vamos começar aqui por um. Primeiro algarismo. E vamos multiplicar por uma potência. Que potência é essa, professor? Bom, potência com essa base aqui. No caso, temos aqui um número de base 2. Então, a potência vai ter na base o 2. 2 elevado a quanto? Elevado a esse númerozinho que indica a posição. O 4. Está ok? Então, 1 vezes 2 elevado a 4. Mais, vamos somar. O próximo algarismo, o zero. Zero vezes 2 elevado a quanto? Elevado a esse númerozinho da posição, o 3. Mais, o próximo algarismo, o 1. 1 vezes 2 elevado a quanto? A 2. Mais, 1 vezes 2 elevado a quanto? A 1. Mais, o próximo algarismo, é o 1. 1 vezes 2 elevado a quanto? A zero. Beleza? Então, nesse caso, vamos ter aqui. 1 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, fica 16. Mais, 0 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. 8 vezes 0, 0. Então, aqui fica 0. Mais, 2 elevado ao quadrado. 4. 4 vezes 1, 4. Mais, 2 elevado a 1. 2. 2 vezes 1, 2. Coloca aqui. Mais, 2 elevado a 0, 1. 1 vezes 1, 1. Agora, basta somar 16 mais 0, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 2, 22. 22 mais 1, 23. E 3. Então, esse número aqui, que está na base 2, mudando para a base 10, fica igual a 23. Você percebe que, de propósito, eu botei esses dois exemplos iniciais para ficar igual ao primeiro caso. No primeiro caso, temos aqui o 23 para a base 2, certo? Que deu esse valor aqui. Eu peguei o mesmo número e agora transformei para a base 10, que deu o próprio 23. Só para você ver como funciona. Está ok? Vamos pegar agora o 123, que está na base 8. 1, 2, 3 na base 8. Vamos lá. Aqui eu vou enumerar aqui, de da direita para a esquerda. 0, 1, 2. Certo? E vamos pegar cada algarismo desse. 1 vezes, agora, aqui está na base 8, então, fica 8 elevado ao quadrado, de acordo com a posição desse primeiro número. Aqui não temos o 2, então, o expoente vai ser 2. Mais, aqui, o próximo algarismo é o 2, vezes 8 elevado a quanto? A 1. Mais, próximo algarismo, o 3, vezes quanto? Vezes 8 elevado a quanto? A zero. Beleza? Vamos lá. Quanto é que dá isso aqui? Aqui temos 8 elevado ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Então, 64 vezes 1, 64. Mais, 8 elevado a 1, 8. 8 vezes 2, 16. Mais, 8 elevado a 0, 1. 1 vezes 3, 3. Beleza? Aqui nessa soma fica quanto? 64 mais 16, fica 80. 80 e 3. 80 e 3. Então, esse número aqui, que está na base 8, colocando na base 10, fica 83. 80 e 3. Beleza? Vou mostrar aqui outra forma de você fazer. Certo? Outro método. que você pode utilizar em qualquer base dessa aqui para colocar na base 10. Eu vou mostrar nesse exemplo aqui. O que você vai fazer? Você pega o primeiro algarismo. o 1, né? 1. E você vai multiplicar pela base. A base não é 8? Então, multiplica por 8. 8 vezes 1, 8. O resultado você vai somar com o próximo algarismo, que é o 2. Então, mais 2. 8 mais 2, 10. Certinho. Agora, eu pego o 10 e repete o mesmo processo. 10 vezes a base, que é 8. 10 vezes 8, 80. 80 e soma com o próximo algarismo, que é o 3. E repete isso até chegar ao último algarismo. Nesse caso aqui, como o 3 é o último algarismo, vamos parar por aqui. 80 mais 3, 80 e 3. Então, você percebe que dá certo. Você percebe que nesse primeiro método deu 83, e nesse segundo método aqui, que é bem fácil, também deu 83. Então, funciona. Está ok? Vamos mostrar aqui, nesse primeiro exemplo. Como é que isso ficaria? Você ia pegar o primeiro algarismo, que é o 1 vezes, com a base, 2. Então, vezes 2 agora. Isso dá quanto? 1 vezes 2, 2. E soma com o próximo algarismo, que é o 0. 2 mais 0, 2. Beleza. Pega esse valor aqui, o 2, e repete o processo. 2 vezes a base. A base não é 2? Então, 2 vezes 2, 4. E soma com o próximo algarismo, que é o 1. 4 mais 1, 5. Beleza. Pega o 5 e repete o processo. 5 vezes a base, que é 2, 10. 10 e soma com o próximo algarismo, que é o 1. Mais 1. 10 mais 1, 11. Beleza. Pega o 11 e repete o processo. 11 vezes a base, 22. 22 mais o próximo algarismo, que é o 1. Beleza. 22 mais 1, 23. Beleza. Deu 23 também aqui. Então, você observa que esse método também funciona. Agora, vamos ao próximo exemplo. Temos 1.012 na base 3. 1, 0, 1, 2 na base 3. Vamos lá. Por esse primeiro método aqui, o que faz? Você enumera da direita para a esquerda. 0, 1, 2, 3. Então, você pega o primeiro algarismo, 1, vezes a base 3. Então, fica 3 elevado a esse númerozinho que você colocou aqui, o 3. Mais, agora eu pego o próximo algarismo, 0, vezes 3 elevado a 2. mais, próximo algarismo, 1, vezes 3 elevado a 1, mais, próximo algarismo, é o 2. 2 vezes 3 elevado a zero. Olha só. Então, aqui fica. Temos 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3, vezes 3, 27. 27 vezes 1, 27. Mais, aqui temos 3 elevado ao quadrado, 9. 9 vezes 0, 0. Então, 0 aqui. E aqui temos 3 elevado a 1, que é 3, 3 vezes 1, 3. Então, mais 3, mais. E aqui temos 3 elevado a zero, 1. 1 vezes 2, 2. Beleza. O resultado dessa soma fica 27 mais 0, 27. 27 mais 3, 30. 30 mais 2, 32. Beleza. Então, temos que esse número aqui, que está na base 3, na base 10, fica 32. Você pode fazer por esse outro método aqui, que também funciona. Está ok? Beleza. Agora, vamos a esse outro exemplo. Temos aqui. Vamos lá. Vamos enumerar aqui, da direita para a esquerda, começando do zero. Zero, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro algarismo, que é 1. 1 vezes 3 elevado a quanto? Elevado a 4. Mais, o próximo algarismo é 1. 1 vezes 3 elevado a quanto? A 3. Mais, o próximo algarismo aqui, é o 2. Então, 2 vezes 3 elevado a 2. Mais, o próximo algarismo é o 2. Então, 2 vezes 3 elevado a 1. Mais, o próximo algarismo é o 1. 1 vezes 3 elevado a 0. Beleza. Agora, é só conta. Temos aqui. Aqui, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, igual a 81. 81 vezes 1, 81. Aqui fica 81 mais 3 elevado ao cubo. 27. 27 vezes 1, 27. Mais, aqui temos 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Mais 18. Mais 3 elevado a 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais, 3 elevado a 0, 1. 1 vezes 1, 1. Essa soma fica, 81 mais 27, mais 18, mais 6, mais 1, é igual a 133. Então, temos que esse número que está na base 3, transformado para a base 10, fica igual a 133. Agora, esse outro exemplo aqui, o que eu vou fazer com você? Temos aqui esse número que está na base 5, eu vou deixar para você fazer. Isso mesmo. Esse é com você, tá ok? Esse daqui, ó, é com você. Você pega esse número que está na base 5, faz esse processo aqui, ó, e converte para a base 10. E deixa aqui, ó, a resposta nos comentários. Quero ver se você chegou até esse momento da aula e compreendeu aqui a explicação, tá ok? Então, é com você, ó. Você resolve e deixa aqui, ó, a resposta nos comentários. Beleza? Quero ver. E vamos ao terceiro caso. Nesse terceiro caso, temos o seguinte, ó. Temos uma base qualquer, um número aqui, ó, numa base qualquer, para mudarmos para outro número de uma base qualquer. Nesse terceiro caso, é bem simples. Você precisa só entender uma coisa. Então, essa mudança não pode ser feita diretamente. Esse número aqui, ó, de uma base qualquer, não pode ser mudado para esse outro número aqui, de uma base qualquer, diretamente. O que é que faz? Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, base 10. Esse vai ser o procedimento. Você vai pegar esse primeiro número aqui, ó, de uma base qualquer, mudar para a base 10. Quando mudar daqui, ó, esse número para a base 10, você pega esse número e muda para essa outra base aqui, ó. Então, é necessário fazer essas duas etapas nesse terceiro caso. Nesse terceiro caso, eu não trouxe nenhum exemplo. Por quê? Porque aqui, ó, basta você fazer o que fizemos no primeiro e no segundo caso. Primeiro, você muda esse número aqui, ó, de uma base qualquer para a base 10, que é o segundo caso que fizemos. E, nessa segunda etapa, você pega o número de base 10 e muda para uma base qualquer. É o primeiro caso. Então, você utiliza o segundo caso e o primeiro caso. Tá ok? Beleza? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Se você compreendeu, deixa aqui, ó, seu like. Compartilha aí com a sua galera. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.